O que é isso? Isso é sério. Eu tô falando muito sério. Ah, vamos tentar. Sim, por favor. Então, ok. Vamos ver o que acontece. Ashley, já que acabou de se converter, por que você não é a nossa médium hoje? Ok. Tem alguém aí? Alô? Atendam o telefone. Espíritos, telefone espiritual. Ah, abra a cadáver. Fala sério. Se puderem ouvir minha voz, deem um sinal. É, um sinal da paz, um sinal de trânsito. Pessoal, se vocês não vão levar isso a sério... Ok, ok. Tem alguém aí? Seja lá onde aí for. Espere um pouco. Você fez isso? Eu não fiz nada. Tá se mexendo de novo. Ah? O que tá soletrando? Espera. Como isso tá acontecendo? Você tá mexendo? Eu juro. Tá se mexendo sozinho. Puta que pariu. Ajuda? Como que a gente pode ajudar? Sei lá, o que isso significa? A gente precisa saber quem é pra poder ajudar. Quem é você? Ah, aí vai. Tá bem. I. R. M. A. Tio. S. Irmãs. Irmãs? De quem? Ah, qual é? Isso é sério. Cala a boca. Pergunta de quem? Josh, só pode ser. É, beleza. Olha, que irmã é, então? Ashley, pergunta quem é. Com quem a gente tá falando? Hannah? É você? Meu Deus. Isso tá pesado. Josh, você tá? Eu tô bem. Tem certeza? A gente pode parar. Não. Cara, tá tudo bem. Eu quero ouvir o que ela diz. Não sei por onde começar. Pensa nisso. Se for a Hannah mesmo, quer dizer, podemos descobrir o que aconteceu naquela noite. Josh. Eu dou conta. Ok. Deixa eu pensar. Hannah. Sentimos sua falta e queremos saber o que aconteceu. Pode contar o que aconteceu? T. R. A. I. Não tô gostando disso. Traída. O que ela quer dizer? Ainda tá indo. Meu Deus. Meu Deus. M. O. R. T. A. S. Não. Mortas. Nós não matamos elas. Foi só um troque. Ashley, fica calma, tá? A gente só precisa descobrir mais. Me desculpa. Me desculpa. O que elas querem dizer? Pergunta a elas o que aconteceu. Só assim pra saber. Pergunta, Ashley. Ok. Quem te matou? Hannah, quem foi? B. I. B. Biblioteca. Talvez tenha alguma coisa lá. B. É. O. V. Prova. Tem uma prova. Na biblioteca? Puta, cagou! Puta merda. Chris! Quer saber? Não, isso é besteira. Não é verdade. Josh, não sei o que tá acontecendo. Escuta. Eu... Eu não sei. Eu não sei se acha que me sacaneava e me ajudar a lidar com isso. Ou sei lá, mas isso não foi legal. Josh, não. Você queria usar o tabuleiro espírita. Ei, calma. Não foi culpa da Ashley. Eu não preciso disso, tá bem? Vocês estão de sacanagem. Devemos ir atrás dele. Ah, cara, quer dizer, ele vai ficar bem. Dá um tempo pra ele. Eu não o culpo. Isso foi estranho. O ponteiro saiu voando do tabuleiro. Tipo, se tava fingindo tudo, fez um trabalho de primeira. Eu não tava fingindo. Vamos fazer o que ele disse. Vamos procurar na biblioteca. Jess? Jess! Que merda! Querida, tá aí? O que é isso? 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 Não! Não tem graça. Não tem graça. Você fica tão fofo quando tá com medo. Não sabia que você gritava igual uma menininha fofa, Michael. Pelo visto, você só conhece uma pessoa quando assusta ela pra valer. Até onde eu sei, ainda tô com as calças limpas. Ah, é mesmo? É? Vai ter que se esforçar mais. Tá me desafiando? Ahn? Espero que você esteja preparado, porque vai ter que toda a força das minhas habilidades e custos. Olha, olha, olha! Olha a descrição de um casal apaixonado. Um M e um E. Alguma ideia do que isso significa? Ahn... Pode ser qualquer um, sabe? Elizabeth e Myron. Ou quem sabe, Michael e Emily? Relaxa! Não sabia que era tão cara de pau. Trocadilha. Eu vim aqui com a Emily no ano passado, mas fala sério. Parece o tipo de cara que desenha corações em árvores. Eu nunca achei que você gritava igual uma menininha também. Quem realmente conhece os outros? Tenho certeza que foi a Emily. Ela é meio exagerada, sentimental. Legal. Sim, claro, claro. Legal. Isso aqui está parecendo um paraíso de inverno. Não sei o que eu te conquisto. O que foi aquilo? Foi alguém gritando? Não. Não. Deve ter sido um... esquilo ou... sei lá. Lugar assustador. Psss. O que? Ouviu isso? Não. Olá! Tem alguém aí? Que merda! Quase matou! Gente de susto! Encantador. É. Do jeitinho que você falou, Michael. Que? Pera aí. A cabana. Eu adorei. É. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso não é justo. O troco faz parte do jogo, senhorita. Eu só te assustei. Eu não te deixei encharcado. Ei, vou fazer tudo o que eu puder pra te esquentar. É melhor começar. É melhor não subestimar o meu poder. O que é isso? Não sei se quero saber. Não sei se ele vai sobreviver. Ei, amigo. Ah, meu Deus. Coitadinho. Tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mike, ele tá com tanta dor. Vai acabar logo. Ok, amigo. Vai acabar logo. Corre! Corre! Ai, meu Deus. Que diabos foi isso? Eu não sei. Tem uma ponte. Ali, ali, Mike. Vem pra cá. Ó, um ontem. Estou cobrando o tempo. Olha, olha! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah 100%, 110. Puta merda, parece que eu corri uma maratona. Foi mais ou menos isso. Era um urso? É, só podia ser. Foi tudo muito rápido. Eu não cheguei a ver ele. Ei, ele não vai chegar entrando, eu prometo. Como pode ter certeza? Porque eu tenho certeza que ursos não sabem abrir portas de cabanas. Já vi abrirem portas de carros. Que? Onde? Na internet. Sério? Ok, bom, isso não é a internet, Jess. Aqui é a vida real. E eu prometo que nenhum urso ou nada assim vai abrir a porta da cabana. Acho que você tá certo. Ok. Eu tô quase relaxada de novo. Quase. Que surpresa. Isso não é o chalé aconchegante que me prometeram, Mike. É, tem um pouco de brisa, né? Bom, pelo menos tem uma lareira. Ah, não precisamos de uma lareira pra acender as coisas. Michael, eu sou uma dama e uma dama precisa de um cenário romântico. Ah, ok. Uma dama quer ficar abraçada com seu homem perto de uma lareira aconchegante com iluminação apropriada. Ah, vai ficar bem aconchegante quando a gente estiver se esfregando. Mike. Oi. Lareira e iluminação apropriada. Tá. Minha dama. Bom, isso vai resolver a iluminação. A não ser que você queira beijar um boneco de neve, é melhor acender a lareira. Pra ontem. Parece que não foi só a gente que encontrou os amigáveis ursos aterrorizantes. Isso não tá me deixando nada melhor. Ah, merda. Cacete. Mike. Que? Ah, merda. O quê? Onde que tá? O quê? O que foi? Sumiu. Sumiu, ok? Jess, fica calma. O que sumiu? O meu celular, Sherlock. Não tá achando? Ah, merda. Não. Devo ter perdido lá fora. Ah, merda. Não posso perder meu celular. Meus pais vão me matar. Você pode comprar um novo. Esse é o quarto que eu tenho esse ano. Ok. Ok. Bom, eu vou te ajudar a procurar. Tem que estar lá fora. É. Eu não acho bom a gente ir lá fora agora com um urso. Ou seja lá o que for. Tá bom. Só queria que você não tivesse me deixado encharcada tentando me assustar. Mandou muito mal. Desculpa, Jess. Provavelmente o celular caiu na água e nem funciona mais. Então, sei lá. Ei, eu vou compensar tudo. Eu prometo. É pra acender a lareira, Michael. Não escreveram uma... Vamos ver? Quem veio botar pra foder? Você tava querendo falar isso desde que cheguei... Tá tão frio aqui que minha língua vai ficar grudadinha no seu mastro. Homem 1, lareira 0. Muito bom. Bravo. Certo, senhorita. O que vem agora? Acho que... Bom, podia ter alguma bebida. Bom, se eu soubesse disso antes... Não sei, eu meio que não tô no clima ainda. Talvez a gente só precise pular de cabeça, sabe? Tipo quando você pula na piscina. Como? Talvez a gente deva começar com... Sei lá, uns beijos. E depois a gente vê. Sério que você achou que isso ia funcionar? Sempre funcionou antes. Idiota. Vai contar a mesma história pra garota do ano que vem... Quando ela vir minhas iniciais na árvore? Ai! Mike. As persianas. O que tem elas? Fecha, por favor. Não tem ninguém lá fora. Parece que tem alguém vendo a gente. Não tô gostando. Jess, sério. Tá tudo bem. Eu não tô gostando muito. Ok. Persianas, então. Voilá. Persianas fechadas. Agora, onde é que a gente dava? Desculpa. Desculpa. Tô um pouco assustada. É difícil pra mim, tipo, continuar assim. O quê? Continuar com o quê? Olha, eu pareço ser super confiante, tipo, totalmente sexy e tudo mais, mas no fundo, vou ser honesta. Sou... Sou meio insegura. Jess, você só pode estar brincando. Hã? Você não tem nenhum motivo pra ser insegura. Ah! Você não faz ideia. Claro que faço. Você é como eu e todo mundo. Somos todos inseguros. Mas... Você sabe lidar com as coisas. Pode chamar de fachada, mas é real. É. Eu acho que eu sei. É. Isso é sexy pra caramba. Mesmo? É. Pode crer que é. Vem cá. Talvez eu saiba como lidar com você também. Eu tô prontinho pra ser lidado. Eu tô prontinho pra ser lidado. Eu tô prontinho pra ser lidado. É. É o seu telefone. O quê? Como pode ser meu telefone? Não sei. Ele... Veio pela janela. Vai se fuder. Que merda! O que foi? Esses cretinos provavelmente eles seguiram até aqui pra ferrar com a gente justo quando a coisa tava esquentando. Ei! É cretinos! É vocês mesmos! Eu sei que estão aí! Que caralho que estão tentando fazer? Querem tanto assim estragar nosso barato? Então adivin! Vocês não vão... Vocês não vão arruinar o nosso barato! Porque eu e o Michael vamos trepar! É isso aí! Isso vai fazer sexo! E vai ser animal! Então curtam! Porque eu sei que é que isso vai acontecer! Dá um tempo! Acha mesmo que as garotas estão se comunicando com a gente? Não sei. Não sei se quero acreditar que sim ou que não. Acho que... Vamos ter que descobrir. Josh ficou bem mal com a sessão espírita. É, ele parecia estar levando tudo na boa, mas... Acha que não devia ter mencionado as irmãs dele? Ah, quero dizer que foi pra isso que voltamos aqui. É, mas não pra ter... Uma sessão espírita! Acho que fomos longe demais. Nossa, cuidado! Ah, sim! Puta merda! Você tá bem? Acho que sim. Olha... O quê? Tinha algo atrás dos livros. O que é isso? Um botão? Por que tem um botão aqui? Tá aí, uma boa pergunta. Devo apertar? É pra isso que eles servem, né? Uou, um rainel! Que surpresa! Estamos em um filme agora? Se sim, que seja uma comédia romântica. Só os Washington's mesmo, pra terem passagens secretas na casa. Talvez eles nem soubessem, esse lugar é super antigo. Então, devemos dar uma olhada? Depois de você. Não, 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 não. Você vai. Nossa, valeu. Ei. O quê? O que você achou? Caramba! Ashley, eu não quero te assustar, mas... Olha isso. O quê? Chris, o que é isso? Acho que é o que o tabuleiro queria que a gente encontrasse. A pista? É, é uma carta. Deixa eu ver. É, uma ameaça. Chris, isso é sério. Temos que encontrar o Josh agora. O que foi isso? O que foi isso? Acha que alguém estava mesmo atrás da Hannah e da Betty? Se estava, a coisa foi pesada mesmo. Então, andei pensando sobre algo que vi antes com a Sam. O quê? Era tipo um pôster de procurado totalmente estilo Velho Oeste, sabe? E? E a Sam achou que tinha alguém seguindo ela. Então, e aí, você está dizendo que tem um criminoso aqui na montanha? Tinha uma mensagem na secretária eletrônica que encontrei. Ah, era de um sargento dizendo que tinha um cara que acabou de sair da prisão e... que não podia fazer nada. O que você está dizendo? Era como se fosse um aviso. Bom, tinha aquele cara que eu te falei. Espera, espera, espera aí. Que cara? O cara que ameaçou os Washington's. Ele disse que queria se vingar queimando o lugar inteiro. E eu achei aquela carta bizarra. Chris, se esse é o seu jeito de me fazer me sentir melhor, está despedido. Ouviu isso? Era o Josh! Veio da cozinha. Josh! Josh! Estamos indo! Espera aí! Ashley! Ashley, o que está acontecendo? Deixa eu entrar. Ashley! Você está bem? Ashley! Ashley! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não basta mais. Sem pressa. Suas respostas são importantes. Suas respostas são importantes. Me diga, nesse joguinho que você joga com tanto zelo, quem você mais detesta? Não posso culpar você. Ele é bem... cretino. Fique de olho nele. Não deixe que a arrogância dele te afete. Vamos ver o que acontecerá com Mike. Ah, mas o nosso tempo terminou novamente. Conversaremos de novo.